Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Gerri Oliveira. Hoje eu trouxe um game player de Minion Masters, espero que vocês gostem aí da partida. Pessoal, eu tô fazendo live na Twitch TV, eu vou deixar o link aí na descrição. Sexta-feira às 18h30, sábado e domingo às 14h, pessoal. Quem puder deixar o follow lá, eu vou ficar muito agradecido. Um abraço aí do Gerri Oliveira. Fiquem com o vídeo. Mastas, fiquem com os inimigos. Just a second Just a second I'm not ready yet I'm not ready yet I'm not ready yet Just a moment please Call in the big crowds I'm not ready yet I'm not ready yet Just a second Not ready Just a moment please Just a second That's a second Oh 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 Red is dead Blue wins Espero que vocês tenham gostado aí da partida Quem não for inscrito no canal se inscreva, ativa o sininho Eu tô fazendo live na Twitch TV barra Gerri Oliveira Sexta-feira às 18h30, sábado e domingo às 14h Quem puder deixar o follow eu fico muito grato Um abraço aí do Gerri Oliveira